Todos os anos Santa Maria recebe cerca de 30 mil novos moradores, dentre os quais muitos são estudantes universitários. É para acolher e recepcionar bem os recém-chegados que foi criado o Dia do Acolhimento, que acontece anualmente e já virou uma tradição da cidade. O mês de abril se inicia com a terceira edição do Dia do Acolhimento que acontece aqui no Parque da Medianeira em Santa Maria. O evento, que é gratuito, acontece pela manhã e pela tarde de sábado e conta com diversas atrações artísticas e musicais. A programação teve início com a celebração de um culto no altar Monumento Basílica da Medianeira e ofereceu diversas atividades ao longo do dia. Para o prefeito César Schirmer, recepcionar os novos moradores da cidade é fundamental para acolher e unir os cidadãos. Tem muitas razões que fazem deste evento um grande evento. Uma delas é que aqui se somam diferentes instituições e pessoas para organizar um grande evento. Segundo, aqui também dá para ter uma amostra muito rápida e muito superficial, mas uma amostra efetiva das muitas virtudes, qualidades e o significado de Santa Maria no cenário dos municípios do nosso país. E terceiro, é que Santa Maria é por excelência uma cidade hospitaleira, uma cidade acolhedora, uma cidade que recebe bem, uma cidade que as pessoas gostam de viver, gostam de trabalhar, gostam de morar. Mesmo pessoas que viveram, estudaram, trabalharam aqui, que saíram daqui, guardam uma belíssima recordação de Santa Maria. Então, este dia é o dia que nós estamos dizendo aqui em A Porta, em Santa Maria, sejam bem-vindos. Nós queremos vocês e queremos que vocês se sintam bem na nossa casa, que é também de vocês. Então, o dia do acolhimento é um dia muito, muito especial, é um símbolo do que Santa Maria tem de melhor. Para o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, Luiz Carlos Forte, as atividades do evento são importantes para informar os novos moradores sobre alguns dos serviços da cidade. O acolher é algo muito sagrado, é receber as pessoas que vêm de fora com amor, com carinho, com respeito. E a nossa cidade, ela tem essa característica, nós temos um povo muito acolhedor. E acolhemos as pessoas que aqui moram, aqueles que vêm por opção e aqueles que vêm por destino, e aqueles que adotam Santa Maria. Então, para nós, o Poder Legislativo hoje está colaborando para esse evento, nos deixa muito satisfeitos, quanto entidade pública, quanto um poder constituído do todo, saber que esse evento hoje é um dia para a gente refletir, para curtir as coisas boas da cidade, junto com as entidades públicas e privadas que se encontram aqui. E Santa Maria está de parabéns por promover esse evento. A equipe organizadora também, no nome do nosso Coronel Almeida, que tanto trabalhou para que esse evento possa estar tendo esse sucesso que efetivamente está acontecendo. E nós, santamarenses, dizemos a todos, que nós acolhemos todos eles da nossa querida cidade. Os parlamentares do Legislativo da cidade também compareceram ao evento e ressaltaram a importância da união entre os moradores da cidade. É um grande evento, onde a gente mostra aquela calorosa recepção aqui, e é muito importante para Santa Maria, por tudo que Santa Maria já passou, foi notícia no mundo por coisas ruins, e a gente, através desse evento, quer proporcionar um momento de alegria, mostrar para essas pessoas que vêm de fora que Santa Maria pode ser uma cidade exemplo no mundo. Não por coisas ruins, mas por coisas boas. Esse evento simboliza também a união de uma cidade que nós queremos cada vez mais próspera, verdadeira, que possa superar as suas dificuldades, e ao mesmo tempo avançar numa unidade em que toda a sociedade possa estar realmente direcionada pelo mesmo caminho. Nós temos que ter, nesse momento, além da esperança, nós temos que ter a certeza que esse tipo de evento, ele aproxima as entidades da cidade, aproxima o povo da cidade, por uma mensagem muito positiva, muito de paz, né, mas principalmente olharmos e enxergarmos um futuro ainda melhor e promissor para todos nós. O evento do acolhimento foi uma grande iniciativa do nosso prefeito municipal, César Augusto Schirme, com a colaboração da terceira DR, Então, para acolher o pessoal, a juventude que chega e o pessoal transferido, independente da identidade, e transferir para a nossa cidade, Santa Maria, uma cidade acolhedora, cidade futura, cidade estudantil, cidade ferroviária, cidade militar. Então, isso aí é muito importante, o pessoal ter uma acolhida. O outro fator, que é de forma muito positiva, é o local escolhido para esse acolhimento, que é o Parque da Medianeira. É um parque de fé, um parque que tem uma tradição em Santa Maria, pelo seu nome, pela Nossa Senhora Medianeira. Então, com isso, eu quero dizer que todos sejam bem-vindos, todos que aqui chegam para serem acolhidos, para trabalharem, enfim, que aqui sejam abençoados e que tenham uma boa estada. E muitos, neste período em que ficam, acabam escolhendo Santa Maria para morar o resto das suas vidas. Santa Maria é uma cidade que é uma cidade caracterizada por ter muitos jovens, por ter muitas pessoas de fora, por ter uma comunidade muito ativa, muito alegre, muito feliz. E nós tivemos momentos na cidade que nos deixaram entristecidos. E é necessário, então, resgatar esses momentos. E esse dia do acolhimento mostra todas as forças da nossa cidade, todos os segmentos, todas as entidades, órgãos públicos, governamentais, não governamentais, que possam estar contribuindo para uma saúde da nossa cidade e para a alegria da nossa cidade. É o momento que os jovens que chegam à nossa cidade, militares que chegam à nossa cidade, porque a nossa cidade é uma cidade que traz muitas pessoas e que passam por aqui, é formadora de excelências para o Brasil inteiro. E aqui, eu acho que, nesse evento, as pessoas podem conviver e acolher umas às outras. Hoje é um dia de abraço, de acolhimento, de carinho, que Santa Maria está pronta para dar para todas as pessoas que aqui chegam e para as pessoas que aqui residem também, umas às outras, num grande objetivo, que é confraternizar, harmonizar-se entre si. E é isso que nós, da Câmara de Vereadores, temos orgulho de estar presente e de estar convivendo com tantas pessoas que, às vezes, até não nos conhecemos. E que...